Oi, oi, a gente está aqui hoje, eu sou a minha amiga, nós estamos no bar do 10, o bar do 10, para quem não conhece, a gente tem um bar supermercado, eu conheço uma mulher, ele existe desde 1996, o 10, o proprietário desse bar, ele era engenheiro, ele foi formado pelo EPEP, o apelido dele é 10, então por isso o bar do 10, em 96, ele resolveu apreciar, para receber os amigos, e desde então é um sucesso, nós estamos em 2021, e sempre esse bar é uma referência em São José, e a gente está aqui com a Elie, o Nicolão Jefferson, com o meu parceiro Douglas, nosso amigo ali, que ele está fervindo essas delícias para a gente, e eu vou mostrar para vocês já já, a maravilha que é isso aqui, sequência de camarão, eu já volto. Gente, eu vou experimentar esse pastel, que deve ser uma coisa, agora eu tenho, olha isso, eu tenho um outro canal, que tem quase um milhão, o nosso se deixou, não, o nosso se deixou já para sete, mas não estava alimentando, e aí Elie, o que você achou? Uma delícia, o que você está comendo? Um molho de composto, camarão com com forma, uau, muito branco, camarão paulista no azeite, camarão empanado, meia porção de cada, meia porção de cada, acompanhamento do festival, uau, 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 olha isso, que é mais bonito, que é mais bonito, fala a verdade gente, nós estamos no bar dos 10, aqui em São José dos Campos, estendo atendido pelo nosso amigo, Israel, valeu Israel, vamos devorar essas delícias agora, gente, opa, está chegando mais coisa aqui, opa, chegou um pãozinho, molhinho, uau, gente, é uma minha dieta nessas horas, esses molhinhos, fala aí pra gente, é, mostarda, tartaro, você, Alcaparra, gente, aqui é um diretor que eu tinha aqui, por exemplo, o seu nome? Edmar. Obrigada, Edmar. Obrigada, Edmar. Obrigada. Olá, 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 nós estamos aqui em um bar que é referência em São José dos Campos, que é um bar dos 10, Edmar. Ele tem, vai fazer esse mês de novembro, 26 anos, ele foi fundado em 1995, ele é um eduto de muitos professores, de muitos edutos intelectuais, um bar super família, e nós estamos hoje aqui curtindo com os amigos, uma sequência de camarão que, ó, delícia. 26 anos, 25 anos, parabéns, agora já é 27 de novembro, 27 de novembro, o quarto do século, o quarto do século, com essa qualidade que você tem aqui, que a gente conhece, que é assim, esse lugar lindo, essa casa super aconchegante, a gente sabe, a gente vem aqui, come um chupinho gelado, come essas coisinhas maravilhosas que você faz, com tanto carinho, com tanto amor, muito sucesso pra você, muito mais 27, muito, muito, mais 27 anos de sucesso, mais um quarto do século, será que a gente chega lá? Já, chega, chega sim. É isso aí, gente, obrigada.